Infelizmente, tá rolando um fenômeno meio bizarro, até triste, com o brasileiro Jailton Malhadinho. Vamos aos fatos. Nas cinco primeiras lutas no UFC, ele finalizou três e nocauteou dois, tudo isso no primeiro e no segundo round. Se incluirmos a luta contra o Nasur de 9 no Contender Series, tem mais uma finalização aí. Nesse recorte de seis lutas, Malhadinho aterrissou 116 golpes e absorveu nove, que dá uma média de 1,5 por rodada. Isso é simplesmente um recorde histórico, e até o Derek Lewis, a moral do cara tava na lua, era o Hans Atkmaev brasileiro. Malhadinho era e ainda é a nossa maior esperança no peso pesado desde meados de 2009, quando explodiu o Júnior Cigano. Aí veio a luta da discórdia, Derek Lewis, e quem acompanha aqui o canal sabe que tecia a minha crítica. Faltou agressividade, atacar mais o ground and pound, tentar finalizações, não se contentar com pontuação e estabilidade. O próprio Malhadinho reconhece isso. É só lembrar aquela velha frase do McGregor, abre aspas. Essa empresa aqui paga por interrupções, é isso que eles procuram. Só que ainda assim, na ponta do lápis, qual foi o resultado? 5x0 com direito a 10x8 na primeira luta de cinco rounds contra o primeiro adversário top 10, que ainda é o maior nocauteador da história do UFC. Pessoal, o Malhadinho começou no MMA como meio médio, ele só tinha duas lutas de peso pesado antes de assinar com o UFC. Ainda que não tenha suprido todas as expectativas, que eram altas, essa prudência extra é compreensível. Lutando em casa, o cara segurou um pouco a onda pra não morrer no gás e acabar nocauteado. Como o Alexander Volkov e tantos outros foram pelo Lewis. Acontece que o meu apelo não adiantou muito. Mesmo com sete vitórias em sete lutas e seis interrupções, Malhadinho virou do dia pra noite o John Fitt peso pesado. No exterior, essa reação até faz sentido, porque Lewis é carismático, folclórico, favorito dos fãs. Mas o feedback negativo aqui no Brasil foi bizarro. Foi daqui que surgiram os apelidos Jailton Amarradinho e Jailton Abraçadinho. O público do sexto round mesmo, em qualquer post sobre o cara, oito entre dez comentários são negativos, escraxando mesmo. Na gringa, é 10x10. Aí na luta seguinte veio o pior encaixe técnico possível. Curtis Blades, um cara mais pesado, muito mais experiente, com 30 lutas no UFC e no papel o melhor wrestler da categoria. 10x9 Malhadinho no primeiro round, domínio completo, nove quedas convertidas. Beleza, lutas no UFC não duram apenas cinco minutos. E no segundo round, Blades fez o que se imaginava, defendeu a queda e macetou. A primeira derrota veio, mas ainda assim rolou um baita indício positivo contra o primeiro adversário de elite. Uma esperança de que o jovem de 32 anos, um bebê pro peso pesado, possa mais à frente vir a ser campeão mundial. Nessa ou na categoria de baixo. Só que pro Malhadinho ou qualquer outro lutador fazer os ajustes, progredir na carreira, é necessário o mínimo de autoestima, confiança. Ninguém supera barreiras atolado numa fossa. Por isso que, pra quem tá acostumado a vencer, a primeira derrota no UFC é um momento tão delicado. Ela pode tanto te impulsionar, acender a fagulha da competição, quanto deprimir o cidadão. E como somos animais sociais, o apoio dos pares, a visão que as pessoas têm da gente, importa. Esse lance de, ah, eu não me importo com feedback negativo, é papo pra boi dormir. Se você é humano, tá no seu chip que sem cooperação não há sobrevivência. Portanto, o que o outro pensa de você não é irrelevante. É claro que existem pessoas mais ou menos sensíveis, com a pele mais ou menos grossa. Ainda assim, entrar em qualquer rede social, e hoje em dia um lutador não tem como se livrar delas, e encarar 90% mais de esculacho é complicado. Mais ainda quando há uma sensação de injustiça. Habib Nurmagomedov, Demi Amaya, entre outros grapplers pragmáticos, que não tiveram inícios tão letais quanto do Malhadinho, não ficaram debaixo de fogo dessa forma. Bem, Askren, o maior economizador de socos da história, chegou no UFC a peso de ouro, como estrela. Então, por que essa antipatia tão grande, principalmente aqui dentro do Brasil? E outro dia, uma entrevista do Malhadinho, no canal AG Faz, que me deixou completamente pra baixo. Falando sobre o hate que vem recebendo, a vida e as conclusões pós-derrota, ele tava meio triste, sentido. Vou dar um exemplo. As resenhas aqui do 6 round têm, em média, 70 mil visualizações e 600 comentários. Ainda que entenda que os comentários representam menos de 1% dos espectadores, e quem comenta geralmente quer adicionar, corrigir, reclamar ou criticar algo, quem gostou dificilmente toma uma ação. Se por um acaso eu entro no vídeo e vejo ali 500 críticas, aquilo vai ter um efeito sobre o meu emocional. Mesmo que esse vídeo tenha 99% de aprovação, que é o balanço entre like e dislike. É graças a esse efeito que, historicamente, minorias e grupos de interesses, pequenos e organizados, tomam o poder e controlam países inteiros. Ainda que Malhadinho seja lutador do UFC, milionário, um homem destacado, quando ele entra num post e tá todo mundo ali torcendo pra ele se lascar, apesar de ser um microcosmo, uma pequena mostragem pro cara amplifica, vira a representação pública sobre ele. E se no final das contas se luta por respeito, notoriedade e reconhecimento, dinheiro é sinônimo de tudo isso, qual é o sentido se mesmo com bons números tá todo mundo contra? Essa é a minha preocupação, Malhadinho se deixar bater por fantasmas inexistentes, um pequeno grupo que gosta de reclamar. Quando a realidade é uma só, ele é um dos top 15 mais jovens, dominou sete adversários e, no pior casamento possível, começou muito bem. Isso não é o copo meio cheio, é o copo integralmente cheio. Racionalmente, não tem por que deixar a moral abaixar. Até porque, no final da guerra, o que importa é o resultado. Quem te chama hoje de amarrão vai passar a te chamar de estrategista, eficiente. Foi exatamente o que aconteceu com o Habib. E se liga só, quem for fazer uma fezinha nas duas lutas principais do UFC 302, nesse sábado, tem promoção lá na stake.com. Apostando em Mahashev, Poliê, Strickland ou Borrachinha, qualquer um dos quatro, em caso de nocaute ou finalização no quarto ou no quinto assalto, você dobra suas odds. Detalhes, tem que ser mercado vencedor, vitória simples, só vale uma aposta por luta, e aposta mínima é R$50,00, e o ganho máximo R$500,00. Você precisa estar registrado com o código promocional sexto round, tudo junto, e um desses três documentos, passaporte válido, ou CNH válida, ou identidade emitida nos últimos dez anos. Todos os detalhes da promoção e a boleta para apostar estão no primeiro comentário fixado. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, vocês também estão preocupados com a situação do Malhadinho, ou acham que ele vai tirar de letra, ignorar as críticas e dar a volta por cima? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, deixa o like, por favor, para a gente seguir avançando no YouTube, e não perde a resenha de ontem, em que eu falei sobre Slam Mahashev versus Dush em Poria, como está tudo contra o russo, e porque eu acho que nada disso vai importar. Você clica no link aqui do lado para conferir. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.